Pouco antes de mais um treino de Portugal no Centro Nacional de Rugby, em Marcosi, Nani afirma que a seleção portuguesa de futebol está disposta a tudo para conquistar o Euro 2016. Sempre que pudermos alcançar o nosso objetivo, vamos fazer de tudo, e se para isso for abdicado de jogar bem, acho que vamos fazê-lo. Nós podemos jogar bem, podemos meter bolas no posto, fazer grandes fintas, e depois acaba o jogo, não ganhamos, não serve nada. Então nós temos um objetivo, é ganhar todos os jogos que jogarmos, e se jogarmos à final e conseguimos ganhar a jogar, seja qual for a maneira, eu acho que todo o povo português, todo o mundo vai ficar satisfeito. Portugal defronta a Polónia nos quartos de final do Euro 2016 na próxima quinta-feira, em Marseille, que terá início às 20h, de Lisboa.